Por isso é muito importante dizer ao Sr. Alessandro para voltar o quanto antes. Eu sei, mas ele não atende no celular. Bom, às vezes a comunicação é difícil. O Sr. sabe onde ele foi? Claro. Ele me ligou para dizer que ia à República Dominicana. Anda procurando um juiz, o mesmo que realizou o casamento entre o Sr. Albeniz e a Sra. Samaniego. Esse homem fugiu logo depois que descobrimos que tudo havia sido uma farsa. Por isso, Alessandro não podia deixar passar a oportunidade, agora que soube onde ele está. É, eu entendo, mas... Bom, agora é necessário que ele volte, porque os advogados do Sr. Albeniz, ou melhor dizendo, do Sr. Bruno Lombardo, já estão trabalhando na impugnação do testamento do Sr. Antônio. O Sr. sabe onde está o Bruno? Não, eu não sei. E soube alguma coisa sobre o meu divórcio? É, eu falei com o juiz do caso. A sentença será emitida no final da próxima semana. Mas seria melhor que o Sr. Alessandro estivesse aqui para acompanhá-lo. O que terá acontecido? Nada, filha. Não se preocupe. O Alessandro não está sozinho, o Fernando está com ele. E se tivesse acontecido alguma coisa ruim, ele teria avisado. Também não acho que possa ter acontecido algum problema para os dois juntos. Até logo, doutor. Por favor, peço que nos informe sobre o que aconteceu e obrigada por tudo. Sim, claro, sem dúvida. Por hora eu vou tentar adiar um pouco o encontro com o juiz, ainda que não vá ser nada fácil, porque os advogados da outra parte não param de pressionar. Tomara que o convença. Diga que o Alessandro está resolvendo um assunto muito importante, mas que se apresentará assim que for possível. Para isso, senhora. Ficaremos em contato. Dá licença. Obrigada. Até logo. Obrigada. Tchau. Tchau. Temos que falar com o Alessandro. Vamos. O número que descou encontra-se desligado ou fora da área de serviço. Dá licença. Construtora Lombardo, bom dia. Mari, sou eu, Dona Vitória. Ah, sim, senhora. Diga que posso ajudar. Sabe o telefone da agência que o Alessandro e o Fernando contrataram para a viagem? Mas é que... Mari, por favor, eu estou sabendo de tudo. E também quero o telefone do hotel. Eu entendo, senhora, mas eu não sei o que lhe dizer. Eles iam para uma ilha e... De fato, a dona da agência, a senhora Maia, ligou algumas horas para dizer que ela mesma os deixou no cais, onde pegaram uma canoa. Até onde iam levá-los? Ah, eu não sei. Pelo que entendi, o senhor Alessandro queria encontrar seu irmão na ilha para poder continuar a viagem. O irmão dele? Isso, a senhora Maia me disse o nome. Disse como você chamava? Bruno? Bruno, eu acho que é isso. Eu não me lembro bem o sobrenome. Bom, se você quiser, eu posso ver no computador. Não, não, não se preocupe. Albeniz é o sobrenome. Tá, mas se quiser, eu posso pedir à senhora Maia quando chegar para ela ligar, para que possa passar mais informações, tudo bem? Muito obrigada, obrigada. Vai matar ele. Agora vai matar o Alessandro. Não fala isso, Maria José. Ele já tentou uma vez e temos que impedir isso. Não ouviu o que a moça disse? Já sabem, já estão prevenidos. Não, mas o Bruno é um vigarista. Ele é capaz de qualquer coisa para poder se dar bem. Fica calma, por favor. Isso não faz bem nem a você, nem ao bebê. Pode entrar. Senhora, a senhorita Maura chegou a Paul e procura pela senhora e pela senhora Maria José. A Maura? Olha, fica aqui. Fica tranquila que eu vou atender. Por favor, Ezequiel, diz para a Filipa preparar um chá para Maria José. Maura, como vai? Preocupada, Vitória. Eu estou tentando me comunicar com o Alessandro, mas ele não atende o celular. Imagino que já sabia que ele foi para Nova York. Não, não sabia que tinha dito isso. Na verdade, ele está na República Dominicana. E o Bruno também. Os dois foram procurar um juiz. O Alessandro queria arrancar uma confissão e parece que o Bruno foi matá-lo. Quem te contou? O próprio Alessandro. Ele me contou. Então o Alessandro sabia que o Bruno ia até lá? Não sei. Não sei. Eu estou com medo. Estou muito angustiada. Só Deus sabe o que está acontecendo lá. Não, fica calma. Fica calma. Por favor, me entenda. Eu sei que o Alessandro está perdido para mim, mas eu o amei muito. No final, ficamos amigos. Por isso eu estou tão preocupada. Contou para alguém tudo isso que você sabe? Não, para ninguém. Eu juro. Eu também estava sabendo. Acabo de falar com a funcionária da agência que contrataram lá. E o que ela falou? Temos que esperar. Vão investigar. Vão investigar. E aí 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 E aí